Olá pessoal sejam bem vindos no vídeo de hoje eu vou fazer essa deliciosa banana é super fácil de fazer e eu tenho certeza que todos irão amar então venha comigo primeiro vou cortar duas bananas a banana não pode estar madura demais vou cortar em pedaços vou deixar aqui do lado e aqui nessa tigela eu vou colocar a pasta de amendoim vou levar ao microondas para aquecer mas você pode fazer isso em banho-maria olha aí pessoal eu deixei no microondas por 30 segundos aqui eu tenho o amendoim triturado agora eu venho com um palito vou espetar a banana vou passar no creme de amendoim aqui ó e agora eu vou passar no amendoim triturado e vou colocar aqui em cima desse papel manteiga e olha aí gente vou deixar na geladeira por 30 minutos ou no freezer por 15 minutos e olha aí pessoal e agora eu vou banhar no chocolate e vou banhar no chocolate ao leite esse chocolate já foi feito a temperagem vou jogar aqui no chocolate e vou retirar com gafo gente vocês não tem ideia de como isso fica gostoso quem for fazer essa banana para vender na rua ela tem a validade de três dias você tem lanchonete ou que tem café que tem aquele balcão gelado você pode fazer e colocar no balcão e deixar por até cinco dias ok e aí e aí e aí e aí e aí vou fazer uns traços com chocolate branco mas isso é opcional quem quiser pode parar por aqui E aqui está o resultado final eu espero que vocês tenham gostado essa banana fica simplesmente deliciosa gente isso é dos deuses maravilhoso tchau pessoal até o próximo vídeo